Xandão em apuros, a grande mídia clama pelo seu impeachment. É uma coisa muito maluca. Nós vimos uma mídia que apoiava o Alexandre Moraes com todas as suas ilegalidades. E aí, depois do efeito Elon Musk, a mídia começa a mudar, a mudar, a mudar, e chega ao ponto de dizer que para esse veneno que tem no STF, esse veneno, ou seja, a ditadura, as coisas ilegais, existe um antídoto. E esse antídoto está no Senado brasileiro. Ou seja, em outras palavras, bem abertamente falando com você. A grande mídia diz que existe mecanismo para parar essas ações do STF. E esse mecanismo é o impeachment. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque estamos começando agora os 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, seis da manhã, 22 minutos junto com você. Então, sem muito lero-lero, eu quero mostrar para você essa matéria aqui. Não vou lê-la toda, vou ler um pedaço, os mais importantes, para você entender. Olha só o que diz essa matéria, né? O editorial do Estadão critica a resistência de alguns ministros do STF e reavaliar comportamentos contrários à ética pública e aos princípios republicanos. destaca o alerta ao ministro Edson Fachin sobre a necessidade de limites para evitar um abismo institucional. O texto destaca a rejeição de críticas de boa-fé e a perigosa comissão de falta de contenção e arrogância, destacando a importância de responsabilização e da manutenção de uma imagem imparcial no judiciário. Então, é muito forte aqui o que diz essa matéria. Então, é basicamente, fala uma coisa... Eu vou ler um pedacinho para você entender, tá? Aqui ele começa, ó. A recalcitrância de alguns ministros em reavaliar o comportamento antirrepublicano e ignorar as críticas de boa-fé feitas à corte é surpreendente, mas a Constituição tem um antídoto para esse abuso. Aqui embaixo, ó. O poder não controlado é poder ilegítimo. E a Constituição tem antídotos para isso. A mesma Constituição que deu ao Supremo o poder de impor limites do Executivo durante o turbulento governo Jair Bolsonaro é o que dá ao Senado o poder de impor limites ao ministro da Suprema Corte, se necessário. Então, aqui você vê a grande mídia, ela indo para cima do olho que tudo vê, e diz que, basicamente, vai ser empitimado. Você fala, Fábio, mas eles não usam a palavra impeachment. Não, não usam. Mas quando eu pergunto para você, quando fala assim, ó, que o poder, né, você tem um antídoto, aí fala assim, o Executivo durante... Aí, ó. E aqui dá o... Ó, e a que dá ao Senado o poder de impor limites ao ministro do Supremo, se necessário. Então, qual o poder que o Senado tem contra os juízes da Suprema Corte? Bom, o que o Senado tem é o poder de impeachment. Então, a grande mídia está dizendo que o Senado deveria impeachment o Alexandre de Moraes e toda a companhia, se eles não fizerem o que tem que ser feito. Então, as críticas à Suprema Corte são legítimas. Você pode criticar a Suprema Corte. Você pode criticar esse movimento com o Gargamel, que foi para Portugal e levou uma cambada ali com ele, e nós tivemos que pagar a conta. Então, claro que tem que ser criticado. Claro. Mas aonde está o problema, Fábio? Por que a gente não impeachment logo esse juiz? Vá no comentário, diz para mim, você que gostaria que, por exemplo, o olho que tudo vê fosse impeachment. Se você gostaria que ele fosse impeachment, algum juiz já deveria ter sido impeachment, coloca um. Se você acha que não, ninguém deveria ser impeachment, coloca dois. Vamos dar uma olhada sobre isso. E também eu quero levar você agora a essa matéria aqui. Vamos lá. Vamos ver o que diz essa matéria aqui. Também uma matéria, um vídeo, né? E a gente vai tentar analisar. Eu até mostrei esse vídeo aqui na nossa live de ontem. Não sei se você assistiu ontem às 15 horas. Você tem que assistir a nossa live de 15 horas, pessoal. Tem bombado, tá? Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Olha só isso aqui. Vou parar junto com você para a gente analisar, tá? O fato é que este Supremo Tribunal Federal sempre atenta às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca está preparado, não tenho nem a menor dúvida, para enfrentar uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais agora, eventualmente provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta Casa agora como forma de impedir possíveis as reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. Pessoal, repara aqui, ele fala, ou seja, é o juiz da Suprema Corte, junto todos eles, ameaçando qualquer senador a tentar causar um impeachment contra eles. Em outras palavras, vai ter retaliação. Se vocês tentarem me impeachment, vocês estão ferrados. É basicamente o que ele está falando. Então ele fala claramente que ele tem ouvido o que está acontecendo, algumas leis do Congresso começam a ser passadas, e aí muitas pessoas falam impeachment, e claro, quando a gente fala impeachment, eu acho que a maioria de nós temos que concordar que o grande causador do impeachment ali, ou o merecedor do impeachment, é o olho que tudo vê. Mas olha só, ele continua. Preste atenção. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Olha só o que diz aqui de novo, né? No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Quer dizer, nós precisamos jogar, rechaçar essa ameaça. Olha o que ele diz. Ele ameaça os senadores, dizendo que ele tem que rechaçar essas ameaças que estão sendo feitas ou levantadas contra eles. Então você vê o desespero, você vê aqui o que ele está falando. É sério isso aqui. Vamos lá. Esta casa não é composta por covardes. Tem dois. Esta casa não é composta por medrosos. Opa. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar, eu já fiz isso várias vezes... Olha, não admite intimidação. Esse Supremo não admite que vocês pensem em me impitimar. Esse Supremo não admite... Quer dizer, é isso aqui que a Folha de São Paulo, o Estadão, está falando que esses juízes eles estão rasgando a Constituição. Eles estão rasgando, estão fazendo tudo de errado. E existe um antídoto para esses erros, que é o impeachment. Mas ele já está dizendo que não adianta querer impitimar, porque isso é uma ameaça. Vocês estão ameaçando a gente. Ou seja, ele diz estar ameaçado, ameaçando qualquer senador. É uma coisa, sim, de outro mundo. Mas é grande a realidade. ...de fazer. A esses propagadores do caos institucional, que os processos de responsabilidade dos ministros desta corte, aonde estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal. impedindo que acusações, mambembes, turvem a independência judicial. Cânone inafastável do Estado Democrático de Direito. Não se brinca de impeachment. Isso é uma medida séria. Não se brinca de impeachment. Ele está morrendo de medo. Não se brinca de impeachment. Vocês não podem falar que vocês vão impitimar. Isso é uma coisa muito séria. Meu filho, isso é estar na Constituição. Então, se você não quer ser impitimado, é só vocês não rasgarem a Constituição e fazer com que o povo não tenha outra coisa a fazer, senão impitimá-lo. Então, merecem ser impitimado. E aquela coisa, Fábio, mas quantos têm que ser impitimados, Fábio? Quantos? Rapaz, se um for impitimado, os outros já botam a colinha, o rabinho entre as pernas. A realidade é essa. Não é necessário impitimar cinco, seis. O que é necessário é impitimar um para que eles entendam que eles não estão acima de todos. Eles não estão acima da lei. Eles não são todos poderosos. E eles são seres humanos. E a lei, entre eles e outros seres humanos, ela é igual. A lei é justa. A lei funciona para todos de maneira igual. Então, se umas pessoas cometerem erros, são impitimados, por exemplo, como presidentes, por que ele não? Então, eles ameaçam as pessoas e dizendo que impeachment não é brincadeira. Vocês estão brincando com a gente. Olha só. É o que ele fala. Olha aí. Várias vezes nós já tivemos a oportunidade de fazê-lo. Olha aí. Há esses propagadores do caos institucional que os processos de responsabilidade dos ministros dessa corte, aonde estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado democrático de direito. Agora... Não se brinca de impeachment. Não se brinca de impeachment. Não se brinca. Ninguém está brincando, não, Gilmar. O povo brasileiro quer impeachment vocês não se brinquem de impeachment. Isso é verdade. Isso é uma coisa séria. Nós queremos o impeachment de vocês. Isso é uma medida séria. e é preciso ser tratada por gente séria. Ainda é desnecessário dizer que ao realizar essa forma de controle, este tribunal certamente não estará inovando em sua atuação jurisdicional. pois foi esse mesmo proceder que, num resgate da boa política, afastou do cenário institucional a ameaça a inúmeros agentes públicos representados por tantos falsos heróis como aqueles que compuseram a chamada República de Curitiba. Então você vê que ele faz abertamente uma ameaça dizendo que se vocês tentarem me invitimar, nós aqui, juízes da Submarcorte, a gente vai pra cima de vocês. E a gente não vai aceitar. Foi a mesma coisa, não sei se eu tenho aqui, se eu tiver eu mostro pra vocês, que o Alexandre de Moraes falou. Eu não queria botar o vídeo dele, mas tá bom. Mas o que o Alexandre de Moraes falou? O Alexandre de Moraes disse que quando se falaram, por exemplo, da anistia, ele falou que, olha, quem decide se pode ou não ter anistia é a Suprema Corte, mas quem define a Suprema Corte sou eu. Ou seja, o olho que tudo vê. Então, meu amigo, o Xandão se cuide, porque o Trump tá voltando aí. Tá voltando pesado. E tem muita coisa aí contra o Alexandre de Moraes que pode ser usada. E nós iremos votar, iremos apoiar senadores que irão ter em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu acho que a pauta do povo brasileiro eu acho que vai ser essa. Você quer o impeachment o Alexandre de Moraes? O cara fala que quer. Então, se você quer, eu voto pra você. Mais ou menos assim. Aí eu vi algumas coisas aqui interessantes pra você ver aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. X descumpre ordem de Moraes e não tira perfil do ar. Ah, meu amigo, o bicho vai pegar essa semana. Estamos falando de segunda-feira agora, cara. Ó, nós estamos na segunda-feira. Agora são... Cara, agora são seis e vinte da manhã. Segunda-feira, seis e vinte da manhã. E você tá vendo essa briga que tá acontecendo. Essa semana o pau vai quebrar. Pode ter certeza que essa semana o pau vai quebrar. Porque tem muita coisa acontecendo. Olha só, vamos lá. Eu vou tirar essa treta aí. Cara, essa treta do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, eu quero que ela continue, tá? Eu quero só comprar pipoca. Olha só isso aqui, ó. Moraes não segue o devido processo legal. Diz X. Rede social e estuíra de Elon Musk diz ter cumprido ordem de retirar de conteúdo do ar. mas ministro do STF teria ainda assim aumentado a multa de cem para setecentos mil. Olha isso. Olha isso aí. Eles brigando mais uma vez. Como eu falei pra vocês, eu quero mais que ele brigue cada vez mais, ele com o sistema, ele com todo mundo, cada vez mais. Eu acho que essa é a situação que a gente precisa ver, né? Precisamos entender isso aí. Olha só outra matéria interessante aqui, pra você não ficar por fora do que tá acontecendo. Essa aqui também é interessante. Olha só isso aqui. Olha isso. Ar semente a população da Bolívia, diz Evo Morales. Bom, que os dois aqui são mentirosos, com certeza absoluta, são. Não tenho nenhuma dúvida de que houve muita mentira. Não tenho nenhuma dúvida de que houve ali nada do que eles falavam que ia acontecer. Então, com certeza, ele tá mentindo. esse negócio de golpe de Estado aí, na minha opinião, foi uma tremenda, uma mentira, tremenda vagabundiça. Não tem nada de golpe de Estado, na minha opinião, tá? Tá longe de ser golpe de Estado. E a gente precisa entender isso. Olha só o que o Bolsonaro falou aqui, no caso, o Eduardo Bolsonaro. Olha, ó. Vitória de Trump asfalta caminho para o Brasil, diz Eduardo. Filho do ex-presidente, diz que críticas à agenda verde e defesa de pautas de costumes aproximadas dos eleitores da direita. Olha só isso aí. O deputado dos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro, relacionou uma eventual vitória ao ex-presidente Donald Trump na corrida eleitoral na Casa Branca, em novembro de 24, à possível retomada da direita no Brasil, ou, mais especificamente, ao retorno do ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível à presidência da República. Se os Estados Unidos, que são o farol da região, mudarem, vai asfaltar o caminho para muita coisa, disse o deputado na entrevista no UOL. Então, isso aqui, eu acho que é muito importante a gente observar e ver que a briga, a gente está vencendo essa briga. É pau a pau, é difícil, mas nós iremos vencer essa briga. Iremos vencer essa briga. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Vou ver aqui a próxima matéria aqui, rapidinho para você. Está faltando um pouquinho de tempo. Daqui a pouco, daqui a quatro minutos, a gente termina. Ciro Nogueira chama Lula de Biden da Silva. Ótimo apelido, cara. Ótimo apelido. O Biden da Silva. Esse é um ótimo apelido. Realmente, o Biden da Silva, ele merece. Ele merece ser chamado de Biden da Silva. Ele merece ser chamado disso. Eu acho que é muito bom a gente chamar esse vagabundo de Biden da Silva, né? Peraí. É muito forte, cara. Aí você sabe que... Pessoal, você sabe que eu dei a notícia para você que a Le Pen ganhou na França, tá? Mas ela ganhou, pessoal, no primeiro turno. Então, o primeiro turno ela ganhou e agora nós teremos o que a gente pode dizer que é o segundo turno, né? Mas deixa eu botar aqui para você dar uma olhada para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Vamos lá. Para a gente... Para você poder saber tudo aqui. Cara, esses 22 minutos com o Fábio, você vai ficar sabendo que tudo o que acontece, né? Olha aqui, ó. Aposta de Macron dá errado e direita vence a eleição na França. Partido de Le Pen, líder, o pleito de 30... Ele dera o pleito com 33%, 33,2% e deve se aproximar da maioria absoluta das cadeiras da Assembleia Nacional. Olha só isso aqui. Aqui a gente tem um mapa aqui que eu quero mostrar para você o mapa, tá? Então você tem aqui, ó. A direita... Ó, eleição na França. Direita deve ter maioria na Assembleia Nacional. A projeção mostra que o regrupamento nacional da Maria Le Pen pode conquistar até 297 dos 577 assentos. Olha aqui, ó. Porcentagem do voto. Reagrupamento nacional, 33%. Nova Frente Popular, 28%. Juntos, 21%. O que eu vejo aqui, pessoal, e muitas pessoas não estão entendendo, é o seguinte. O marronzinho aqui, que é o da Le Pen, etc e tal, é a direita, que os imbecis chamam de extrema direita. Aí aqui você tem a nova frente popular, ou seja, aqui é a esquerda, a extrema esquerda. Então você tem os conservadores, 33%, você tem a extrema esquerda, 28%. E aqui o 21%, onde estamos juntos, que é, no caso, o partido do Macron. Macron, se você não sabe, é o presidente da Argentina, de acordo com os pessoal da esquerda no Brasil. Então o Macron, o partido dele tem 21%, o partido de extrema esquerda tem 28%, e o partido de direita tem 33%. O que será feito? Cara, tomara que a direita ganhe, porque se juntar, no caso, a esquerda com a esquerda, eles vão conseguir ter a maioria. Então no caso, nós da direita, nós teremos que nos juntar com os outros dois, para ver se a gente consegue ficar com a maioria. Então existe a possibilidade da gente ficar com a maioria, existe, mas esse é o primeiro turno, vai ter agora o segundo turno, e lembrando a você, pessoal, muitas pessoas fazem essa confusão. A França é muito confusa, tá? Esse negócio de parlamentar, presidente, presidencialismo, primeiro-ministro, é uma bagunça do caramba. Então no Canadá, a minha no Canadá, na França, você tem o primeiro-ministro, você tem, e você tem o presidente. O que está sendo mudado agora, o que pode mudar, é o primeiro-ministro, que vai mudar, e também no caso ali, os deputados, e etc. Então isso vai mudar. O Macron ainda não muda, tá? Mesmo a Lepin ganhando, o Maduro, é o Maduro, o Macron, ele continua sendo presidente da França. Lembra que ele foi eleito? Acho que ele foi eleito agora, em 22, né? Então ele vai ficar até o quê? 27. Ele vai ficar bastante tempo ainda na presidência. Só que, a vitória, pessoal, não tinha como você ter um presidente da França, de direito, agora, porque nem foi a eleição. Mas as próximas eleições que foram presidente da França, com certeza, nós teremos uma diferença, teremos uma outra vitória, tá bom? Então fica ligado. O Macron continua como presidente, ainda existe a possibilidade, da extrema-esquerda se juntar com a esquerda-centrão para criar esse mal, mas, então, o que a gente pode observar, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês aí, tem um dia maravilhoso. Tomara, né, que a Lapin consiga ter a maioria, e não, por exemplo, a direita com a extrema, o centrão com a extrema-esquerda faça uma colisão, e aí eles conseguem escolher um primeiro-ministro. A situação continua sendo ruim para o Macron, mas se isso acontecer seria menos pior. Para o bom mesmo acontecer, é a direita ganhar, né? Então Deus abençoe a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.